O Goiás jogou em casa, mas não conseguiu vencer. E não conseguiu vencer por causa de um golaço. Mas um golaço! Quando o Leandro Donizete deu esse passe pro Ariel, todo mundo pensou logo, é gol. Mas o Ariel perdeu. Tentou de novo na sequência, mas isolou. O Ariel, era só você sem ninguém por perto, só tinha que passar pelo goleiro. O Ariel, esse aí até minha mãe faria. Mostra pra eles, Dona Janina! Olha aí, na entrada da área, firme na bola. Pra ela é como se não tivesse goleiro. Essa é moleza. Moleza mesmo. Dona Janina! Dona Janina! Vamos lá, Ariel. Reage, meu filho. Ariel recebeu uma bola muito mais difícil, e aí fez o gol. Ah, garoto! Muito bem! Ariel, Coritiba 1, Goiás 0. Aí o Goiás reagiu e virou o jogo. Felipe bateu uma falta forte pra Dedéu, olha só. Esse foi um a um, Felipe. E o Léo Lima fez o gol da virada. Tinha um monte de gente dentro da área, parecia que o Léo Lima não ia saber o que fazer, mas ele sabia. Léo Lima, 2 a 1, Goiás. Mas o Curitiba empatou a partida. E adivinha quem fez o gol? Hã? Hein? O Yarlene saiu mal na bola, deixou o gol vazio. E com quem a bola foi parar? Ariel! Que que é isso, rapaz? Não foi um empatezinho qualquer, não. Foi um golaço! Ariel matou no peito e deitou no ar. Isso não foi uma bicicleta, isso foi quase uma moto. É, Ariel, vou reconhecer que esse aí mamãe não faria, não. Ariel e o golaço da rodada. Dois para o Curitiba, dois para o Goiás.